14 horas e 30 minutos, desta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, meu trabalho clínico e cotidiano, mas traz as técnicas também de conta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. A partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.pdguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Paulinho. A partir de agora, pegamos uma hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia-hora será também apresentada na TV Guarulhos, em São Paulo, a primeira meia-hora da NET, O Salutes também é apresentada todas as segundas-feiras, às 14 horas, pela autivialntv.com.br. A primeira TV da internet... O Jonas vai arrumar meu celular aqui. É, vai? O Evandro está entrando aqui para... Para quem está se atualizando pela TV... Meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em Acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor... ...tenho pós-graduação em especialista em psicopatologia, tenho pedido de psiquiatria e o ITP... ...a custo... ...o das clínicas, fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo Instituto Brasileiro da Acupuntura, o Ibrau e também... ...o Sampaio, que aliás, é o que me permitiu essa pós-graduação em ciências clássicas chinesas a poder ministrar aulas de acupuntura. Também fiz vários cursos de formação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também tenho feito, fiz a turma passada, estou refazendo agora o curso de extensão em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. 14 horas e 35 minutos, agora eu sei que dia que é hoje. Hoje, 6 de setembro de 2019, hoje nós vamos falar da sua majestade, o laser. Eu tenho o grande prazer de receber aqui um amigo, colega, um pesquisador que eu admiro muito. Admiro, a gente sempre recebe, tem aulas com ele no curso de extensão lá da Nova Ciência e é praticamente o que ajuda muito o Alexandre Itábulo no desenvolvimento de novos aparelhos. Eu estou falando do Silvio Mizumoto. Muito boa tarde, Silvio. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, como sempre, agradeço ao convite e espero poder esclarecer mais as dúvidas, trazer mais informações a respeito de um equipamento tão interessante que é o laser. O laser é muito pouco utilizado por várias pessoas, mesmo da área de acupuntura, o pessoal acaba não utilizando o laser. E ele tem várias formas de uso, aplicação e substitui até algumas técnicas que são até um pouquinho mais, assim, complicadas de ser utilizadas, como a mocha, principalmente. Por causa, principalmente por causa do cheiro e a questão também de fazer as queimaduras, a expulsão até fazem parte da técnica de mocha-terapia. O laser, o laser, o raio laser, a informação visual, melhor dizendo, fotônica, a luz, ela tem como todo o princípio a física quântica também, obviamente. Nós estudamos em quântica, que é do átomo para baixo, que todas as manifestações físicas, materiais, têm uma conotação principal e primordial do ponto de vista energético. Hoje tem vários pesquisadores, inclusive russos, alemães, que falam da biofotônica, que é um jeito das células se comunicarem com a menor unidade de luz, que é o fóton. Mas hoje o laser pode ser muito bem utilizado, sobretudo se associado à acupuntura, aos pontos de acupuntura, com uma técnica de libe-laser, etc. Mas antes de a gente falar disso tudo, eu gostaria que o Silvio Mizumoto falasse um pouco da história. Estávamos ali conversando, o laser começou, você até me assustou com Einstein. É, na realidade, o laser começou dentro da teoria que o Einstein tirou de Max Planck. Max Planck, por isso que esse tema de quântico que é dito, basicamente veio, a quântica, veio basicamente do estudo do Max Planck. Max Planck alegava, dentro de um teorema, que a energia que aquecia, o que é sendo absorvida por um objeto, seria pelo quântum. Na época, seria uma forma de energia. Para Max Planck, o quântum seria o que aqueceria ou o que seria a forma de comunicação. Mais tarde, esse nome quântum foi substituído pelo nome fóton. Bom, então, esse tema de quântica que o pessoal comenta, começou basicamente junto com a teoria de Max Planck. Max Planck, né? E o laser, quer dizer, o laser hoje, o laser é utilizado em várias áreas, não é, Silvio? Não é só na área da saúde, ele começou, né? Sim. Sendo utilizado em outras áreas, em princípio, não é isso? Ah, o laser foi utilizado em questão de marcação, foi utilizado para fazer medidas, foi utilizado para fazer vários tipos de, até cortes, né, são feitos com laser, né, atualmente. E materiais duros, como aço, ferro, etc, né? Não há, não há, não há essa questão do material, né, ser duro ou mole, teria que fazer só ter a potência o suficiente para que faça o que o corte, né? E os cortes são precisos, né? Você pode ver que existem materiais como, como vocês já viram, carro que são feitos com a lanterna traseira, feito por corte de laser, ou materiais de alta precisão que são feitos com cortes através do laser, né? Você, como um grande pesquisador, um estudioso na área do desenvolvimento de novos produtos, etc, você acredita que o laser ainda poderá ser muito bem utilizado em saúde para o futuro próximo, Silvio? Na verdade, o que eu vou comentar mais para frente, dentro de técnicas do laser, né, que o laser, na verdade, ainda está engatinhando, na verdade. O uso do laser é uma coisa que vai muito mais além do que está sendo utilizado atualmente. Existe, principalmente na Universidade de São Carlos, várias pesquisas, né? A ciência que cuida disso, na verdade, é fotônica, né? E aí os trabalhos que estão sendo realizados para desenvolver coisas são, assim, bem interessantes. vai substituir vários testes e várias coisas vão ser, tratamentos, né, vão ser realizados com base no conceito do laser. O laser, assim, para o leigo entender, para, até eu também, eu uso, né, o Ghib Laser eu uso com bastante frequência no consultório, etc, mas o laser, ele é um feixe de luz, ele é um feixe de fótons, é isso? Como é que você definiria o laser? O que é o laser? Basicamente, né, basicamente o laser é um conjunto de fótons, né? Ele tem que ter quatro características principais para você ter um laser. Você pode, o fóton, na verdade, é gerado a partir do momento que você tem até a luz, no caso. Só que, por exemplo, uma lâmpada fluorescente pode ser um laser, se você analisar pela formação de fótons, sim, mas como conceito, pela eficiência, pelo que é gerado de quantidade de fótons, não. O laser, basicamente, você precisa ter uma característica principal dela, é ter coerência, polaridade. São conceitos que são colocados para que a gente tenha um conceito chamado laser. Só para você ter ideia, quando você tem um equipamento de laser que gera, né, a luz laser, ou gera o laser em si, se ele tiver uma potência equivalente a mais ou menos 100 miliwatts, o que é 100 miliwatts, né? 100 miliwatts é a potência. É tipo que nem um carro, você tem um carro que é 1.8, 1.6, 1.0, tá, tudo bem. Mas isso aí é só cilindro, o que é cilindrado daquele motor. Mas o importante daquele carro não é se ele é 1.0, se ele é 1.8. Tem carro 1.0 que tem turbina, que é mais potente que 1.8. Só que aí entra aquela questão, potência. Então, onde é que você vê potência? Em o quê? Você vê no carro é o quê? Você vê horsepower, os cavalos de força, entendeu? No laser, não. É miliwatts. Então, a potência do miliwatts, num laser tipo de 100 miliwatts, equivale a gerar mais ou menos um, olha, é quase meio inimaginável. Um quincalhão de fótons... Quincalhão? O que é isso, senhor? É muito mais de quincalhão. Um quincalhão de fótons por segundo. Seria um quincalhão de vez, você está estimulando uma agulha naquele ponto. Naquele ponto. Vamos usar esse termo de acupuntura, né? Você pega um ponto de acupuntura e pegaria e fazia um estímulo. Mas isso é por segundo, não é uma questão de minuto, é segundo. Então, imagina qual que é o aporte que a gente chama de energia que é colocado naquele local. O estímulo que é gerado é muito grande. Por isso que é muito interessante o uso do laser. É muito interessante. Eu concordo no gênero, número e grau com o que o Silvio está falando. Aliás, recentemente eu fiz uma experiência no consultório muito interessante, viu, Silvio? Eu estava fazendo uma E8, E9 para tratamento de tireoide e aí com o Ilibe Laser. Não, não, é com o Ilibe Laser, mas não com a caneta, num facho normal. Aí eu fazia assim, como se estivesse penteando a agulha. Como se estivesse penteando. Ela vai na agulha, a hora que ela entra no corpo você sente como se aquele fóton fizesse assim, tchum, tchum. Fizesse umas ondas. É muito... Foi intuitivo, não existe técnica nenhuma. Não sei se isso tem alguma explicação técnica disso. Tem, a gente chama de técnica de varredura, né? Varredura. Só que tecnicamente não é aplicado na agulha, né? Você aplica num local que você quer fazer um estímulo por área, né? Porque você quer uma área maior, então você faz um estímulo local. Isso aí é muito usado em várias doenças, principalmente vitiligo, problemas de pele, alterações tipo inflamatórias também, de pele também. Mas a gente chama de técnica de varredura. Varredura. Quando que o laser, assim, o laser começou como outras áreas, né? Na física que a gente estuda aí, nas físicas energéticas, da metodologia de energia. Geralmente acontece na área militar ou na área industrial, depois de uma segunda onda que vem para a área da saúde. É, basicamente é isso mesmo. Com o laser aconteceu a mesma coisa? Acho que tudo, né? Tudo que é ciência, assim, as mais modernas são, teoricamente, vai na área militar e depois vai para a área mais comum, né? Aí eles descobrem que há uma utilização mais, assim, comunitária, não militar, que você pode utilizar. É que o laser, eu acho que os militares pararam de utilizar tanto, assim, como uma forma de destruição, né? Porque tinha esse intuito de usar o laser para... É, entre aquela questão do científico, né? Da ficção científica, entendeu? De armas, de laser. Só que o problema do laser aqui na questão nossa, da Terra, é que ele tem muita perda, né? E aí teria que ter um gerador mais potente, teria que ter um desgaste maior para emitir alguma arma nesse sentido. Deve ter, né? Não estou negando que tenha alguma arma, né? A gente não sabe, né? Que usa esse princípio, mas aí já é uma outra forma de uso do fóton, né? Quando que esse despertar do laser, ou a utilização, melhor dizendo, do raio laser, ou da iluminação do laser, começou a ser utilizado na área da saúde? Quando começaram as pesquisas, Silvio? Olha, teoricamente, em 96, começou com estudos, né? Que foi feito utilizando o laser para tecidos, né? Que tinham problemas de cicatrização. Foi feita a emanação, foi feita a aplicação do laser no local e a velocidade de cicatrização foi muito grande, né? E aí começou-se a ver que havia uma terapêutica junto com aquele estímulo. Quer dizer, a partir de 96, começaram a fazer esses primeiros testes para cicatrização. Sim. E você lembra os milivates utilizados? Porque é isso que caracteriza o laser, né? É a potência, né? Não, não tanto. Eu vou te explicar o seguinte. Por que que essa questão das potências não é uma questão de eficiência, é bem diferente. Gente, a potência você tem, quanto mais potência você tem, menos se aplica aquilo. Ou melhor dizendo, menos potência, menos tempo você precisa para aplicar algum estímulo. Aquela unidade de força, né? A unidade de luz. Na verdade é joule o que a gente chama. Sim. Então, a gente diminui o tempo em função do aumento da potência. Quanto mais potência, menos tempo você tem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é aquela coisa básica, né? Você tem menos tempo de aplicação. Você se desgasta menos em aplicar um tipo de tratamento. Mas a potência, o que te garante também é de você aplicar mais áreas, né? Não é somente uma pequena área, né? Um diferencial bem claro disso, se você pegar um laser de 100 miliwatts, você vai ter um joule, né? Que é uma potência de energia. em questão de 6 segundos. Agora, se você pegar um de 20, você vai ter o quê? 20 segundos para atingir... Muito não, muito mais. Muito mais? Mesmo de 1 joule, mesmo de 100 miliwatts? Não, de 20, a potência de 20... Ah, de 20... Você vai ter um tempo muito maior. Para chegar a 1 joule. 1 joule. Então, aí começamos a ter o quê? A velocidade de ação, né? De aplicação. Por isso que você trabalha com laser de 100. Só que tem um problema. É isso que eu explico em curso, né? Se você começa a ter velocidade também, você vai ter risco também de fazer alguma coisa que possa ultrapassar um limite. A necessidade, né? A necessidade, exatamente. Chega a lesionar, ter lesão ou não? Olha, tecnicamente, o único órgão que você tem que tomar mais cuidado, assim, é o olho. De resto, assim, só se a pessoa for albina, né? Que a pele não tem uma resistência e pode gerar uma queimadura. Mas fora isso, essa questão, uma pessoa que tem uma condição normal de melanina ou que não tem processos alterados, que nem uma pessoa que tem vitiligo. E aí você não tem ideia a risco, tá? Ou, na verdade, você diminui o tempo, né? Mesmo nessas pessoas, um albino, no caso, você pode aplicar o laser, só que de forma mais, assim, lógica, né? Você não vai ficar horas aplicando, entendeu? Pouco tempo, mas você vai ter o estímulo. O laser é uma coisa muito interessante porque, às vezes, você pensa, olha, você precisa ter um estímulo muito grande para ter algum efeito. Ao contrário, o laser é uma coisa muito, assim, eu considero um método seguro. A não ser que você coloque no olho de alguém, né? Lógico, aí você pode cegar a pessoa. A recomendação técnica é que a pessoa que esteja utilizando e quem esteja recebendo usar um óculos adequado de acordo com o tipo de laser que está sendo utilizado. O Cacurci Wolf fala, talvez, o laser esteriliza ao mesmo tempo do corte na área cirúrgica, por exemplo. Depois você responde tudo. Eliana Souza fala, excelente. Moacir Jorge fala, qual a profundidade de aplicações do laser? Acho que imagino em tecido, em tecido, né? Sim, tem pesquisa disso, sim. Tem. E o Moacir Jorge Jonas está falando que está com a transmissão interrompida, está ou está ok? Vem cá, a Milena, Milena do quê? Andrade, pode aparecer aqui, baixa aqui, Milena, ela até aparecer ali na televisão. Até aparecer na tela, você vai ter vergonha. Pode olhar para aquela câmera lá, a Milena Andrade é a pessoa que está nos auxiliando no consultório, ela é técnica em enfermagem e está nos ajudando praticamente, está acompanhando aqui pelo celular, vocês mandem a mensagem que eventualmente ela traz aqui para mim, porque o celular aqui junto do microfone é que está dando abaixo o volume, que todo mundo fica reclamando, ah, o volume está baixo, o volume está baixo, eu entendo tanto de som quanto russo, por exemplo. Então, vamos lá, respondendo. No corte, o laser poderia esterilizar junto no corte cirúrgico, qual a profundidade do laser em nível tecidual, Silvio? Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, qual que é o problema do laser? O laser, ao mesmo tempo, ele pode esterilizar, como também ele pode aumentar o processo inflamatório. Pode queimar, inclusive. Queimar não, né? Não, não. Se queimar, ele teria que ter essas características, né? Aí tem que ser um laser que tem uma outra composição química, né? Um laser líquido. Existem vários tipos de laser, na verdade, não existe um tipo de laser. Mas esses que a gente chama de power laser, que são os lasers de corte ou mid-laser, que são os lasers cirúrgicos também, ou também existe power laser também cirúrgicos, esses são bem específicos para corte, né? Um laser comum que se utiliza mesmo para terapias convencionais. Até onde você vai no dentista, tem um laser que é feito para fazer clareamento, para secar. Você pode ver que o laser é um laser azul. Por que que é azul? Aí entra a questão, depois respondo essa questão do... Da profundidade. Não, tem a ver com profundidade mesmo. O laser azul é usado para o quê? Para a profundidade ser o quê? Mais rasa, ou mais superficial. Então, a coloração determina a penetração do laser no tecido? Sim. Por isso que você vê no consultório dentário ser o laser azul. Para o quê? Para promover o aquecimento, para secar aquela caminhada. Ou para alterar aquela camada que está mais escura e tornando ela mais clara. Agora, o laser, por que que normalmente... qual que é usado em terapêutica? É o vermelho e o infravermelho. Os dois podem ser usados. Muitas vezes o pessoal pergunta e me questiona. Na literatura fala-se que para determinado tipo de tecido você usa o vermelho e outros tecidos o infravermelho. Mais profundo o infravermelho, mais raso o vermelho. Existe uma teoria, teoria não, na realidade foi comprovado que não é bem assim. Mas aí eu explico num curso, porque senão o pessoal vai começar a me malhar aqui, porque já existe essa literatura. Então, por enquanto deixa assim. Na verdade, pode ser feito essa... Há um outro jeito de se utilizar, tá? A questão da infecção. Vamos lá. O que é preconizado é o seguinte. Que toda infecção que você tenha... Pode ser usado laser? Pode. Tranquilo. O problema é que você tem que fazer uma pré o quê? Utilização de um o quê? Uma pomada antibiótica ou algum tratamento sendo feito com antibiótico. Mas de preferência sempre, o ideal é sempre passar alguma pomada antibiótica e depois a utilização do leste por cima. Depois eu conto uma historinha meio chata sobre isso. Na segunda... Pode continuar. Eu conto uma historinha meio chata a respeito disso aí, porque aconteceu comigo, aí eu vi que na realidade é uma coisa que tem que ser tomada com cuidado. Mas a eficiência do laser com o antibiótico é enorme. Depois eu vou falar alguma outra técnica que tem muito a ver com essa questão dessa aplicação do antibiótico anterior ao uso do laser. Olha que você vai ver que é o efeito para quem já teve experiência, para quem não conhece e quiser ter dessa área, utilizar é excelente. Estamos quase chegando na primeira meia hora. Tem várias questões que a gente vai tratar, inclusive se o Ilib Laser é infravermelho ou vermelho. Não responda agora, porque vai ficar para a segunda meia hora do nosso programa de hoje. Antes de a gente terminar a nossa primeira meia hora, eu vou pedir para o Jonas, que está no nosso Twitter, colocar nossos GCs de praxe. Nossas mídias sociais, arroba jcbaldan.acupuntura. Este programa Salutes, que está há quase um ano na TV Guarulhos, com muita alegria, com muita penetração na TV aberta, na TV Guarulhos. Foi uma casa que gostamos muito. Agradeço pela recepção e pela grande penetração que nós temos aqui. Quanto os 10 anos do Salutes na UTV estão em dois canais do YouTube. João Carlos Baldan, que é meu nome, e no canal também chamado Além de Agulhas. Nesses dois canais do YouTube tem todos os Salutes. Quem assistir todos os programas vai ganhar um diploma de pós-graduação. Aliás, não é mais pós-graduação, agora é mestrado em saúde. Porque os melhores médicos do Brasil, e praticamente no Brasil sim, deram, concederam entrevistas, a gente fala de muitas experiências, etc. E quem fizer o Salutes, quem estudar, quem tiver paciência, tempo, porque é muito tempo. 10 anos, cada programa de uma hora, todas as semanas, vai ter que estudar muito para ganhar nosso diploma. Qual o outro GC, Jonas? Por gentileza, loja virtual jcbaldan.com.br. loja.jcbaldan.com.br. Ali nós temos todas as máquinas e equipamentos da Nova Ciência, inclusive o Laser Pro. O Ilibe Laser, não sei se está, se não tiver, a gente vai colocar em breve, porque eu utilizo muito, bastante o Ilibe Laser. Estamos fazendo pesquisas e trabalhos nesta área do Ilibe Laser. Eu peço para vocês visitarem, que praticamente tem todas as informações das máquinas e equipamentos. E estamos à disposição também para esclarecer na medida do nosso parco conhecimento. Qual o outro site? www.jcbaldan.com.br. Tem mais? Os GCs? Ah, para marcar a consulta comigo, 11-977-19-2266. 11-977-19-2266. Mande o WhatsApp de preferência. E tem os cursos da Nova Ciência, que começou a semana retrasada. A primeira turma, que na verdade foi uma grande geral sobre o que vai ser o curso. E o próximo será no dia 20 e 21 de setembro. As pessoas que tiverem interesse, tem muita gente que tem... ...quanta pessoas ao vivo presenciais no curso. E tem o curso também na possibilidade de fazer EAD, a distância, e sim uma distância. Os interessados devem ligar para 956-875-835 ou 3904-9832. 956-875-835 e 3904-9832. Falar com a gracinha da Lauren. A Lauren realmente é uma gracinha de pessoa, até em todo mundo bem. Acabaram os GCs, não é, Jonas? Sim, sim, acabaram, apagaram-se os GCs. Então, no final desta primeira meia hora do programa Salutes, desta sexta-feira, 6 de setembro de 2019, em que estamos entrevistando o Silvio Mizumoto, acupunturista, engenheiro agrônomo, pesquisador. Eu despeço aqui do público de São Paulo, da TV Aberta, do Canal 9 da NET, convidando o telespectador a nos sintonizar na TV Guarulhos, toda sexta-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos. E este, convidando novamente, que este programa Salutes e todos os demais, estão em dois canais do YouTube. Você pode ver essa meia hora que você não tiver acesso nos canais do YouTube. João Carlos Baldan e no canal Além de Agudas. Clica no sininho para receber as atualizações dos nossos canais. Muito bem, no programa Salutes, desta sexta-feira, eu tenho o prazer de receber o Silvio Mizumoto, que está falando para nós sobre a história do laser, o desenvolvimento do laser, tanto na área militar, na área de pesquisa, na área científica, e como é que está sendo aplicado na área da saúde. O Ilibe Laser, ele é infravermelho ou ele é vermelho comum? É vermelho, na verdade. Só que você pode utilizar ele, no caso assim, de forma tranquila e sem risco nenhum. O único risco que eu sempre falo com a questão do laser, é sempre evitar de entrar em contato com o olho da pessoa. O laser é extremamente assim, gera um dano muito grande nos olhos, direcionado no olho da pessoa. Então, a preferência é que se utilize algum óculos especial para evitar esse risco. Na verdade, o laser que a gente desenvolveu na Nova Ciência evita esse risco, porque ele fica blindado e bem em contato com a pele da pessoa. Agora, o canhão também, esse canhão da Nova Ciência, não é brinquedo, né, Silvio? Não. Por isso que eu falo que sempre que for utilizar o aparelho, que já esteja instalado no pulso da pessoa, né, de forma que ela fique junto e depois você acione ele para poder fazer a terapêutica, né? Muito interessante. Muito interessante. Ficou alguma outra questão daquelas que a gente já tratou ou não? Da profundidade do tecido, infravermelho, vermelho, você já respondeu, né? A questão que é comentar aquela coisa, né, de aplicação de alguma coisa. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Minha filha teve uma queda e na pressa, né, sabe aquela coisa, a gente vai sair e ela estava se queixando, ela tinha três anos na época, estava se queixando de dor porque ralou, né? Aí eu peguei o laser, apliquei o laser rapidamente no local e pronto, aí a dor parou. É muito interessante. Quando você aplica o laser, a ação é imediata. Só que aí eu esqueci um pequeno detalhe que eu comentei anteriormente, é que tem que passar uma pomada antibiótica, tá? Passa uma pomada antibiótica e aplica. Na volta, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus! O que aconteceu? Espalhou uma inflamação? É, porque o que aconteceu? Tinha bactéria no local, o laser tem o que a gente chama de aporte energético, você deu aporte energético para as bactérias se proliferarem, muito mais rápida que deveria. Agora você fala assim, ah, mas não vai acontecer isso se você aplicar mesmo com a pomada? Não, ao contrário. Existe um efeito que eu vou comentar depois, sobre o efeito imprinte. Esse efeito faz com que a pomada tenha um efeito tão forte, ou mais eficiente, no caso, que é o termo correto, mais eficiente, que mata toda aquela bactéria que tiver, ou que sofreu até a irradiação do laser. É muito interessante e depois eu vou comentar sobre essa técnica, chamado imprinte. O imprinte, que aliás é uma técnica maravilhosa, em que a gente também está fazendo muitas pesquisas juntando a questão frequencial com o raio laser, o Ilibe laser. Agora, vamos falar um pouco do Ilibe laser. Ele é colocado na artéria radial, com uma pulseira desenvolvida pela nova ciência, que é maravilhosa. As pessoas ficam com aquele há 20%, alguns minutos, 30, 40 minutos com a pulseira. A gente pode fazer outras técnicas associadas, como a acupuntura, por exemplo, que eu faço. E quais são os principais efeitos? A gente tem acompanhado, por exemplo, pela microscopia de campo escuro, que uma das possibilidades, um dos efeitos da aplicação do Ilibe laser na artéria radial é acabar ou tratar o rolô, 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 que é a agregação das hemoglobinas. A gente percebe que o sangue fica muito mais fluídico. É isso mesmo, Silvio? Sim. Na verdade, o que acontece é que diminui o que a gente chama de potencial zeta, ou o potencial de agregação das hemácias. Então, a hemácia, se ela ficar grudada, ela vai ter dificuldade de absorver, no caso, a substância, ou melhor dizer, transportar. Um exemplo disso seria o quê? Se eu ficar com a mão fechada e tentar pegar alguma coisa, vai ser difícil. Se eu tiver com a mão aberta, assim, nessa posição, fica facilmente, eu consigo pegar qualquer coisa. Agora, se a hemácia tiver uma grudada na outra, essa capacidade de poder absorver ou transportar fica prejudicada. E aí, vocês têm que lembrar que a gente está falando uma coisa muito pequeníssima, né? É microscópica, é coisa assim que você não vê. Então, o sangue é transportado dentro do quê? Das artérias e veias. Imagina, se todo estiver grudado, o que acontece? Um engarrafamento completo. É o que a gente pode falar de uma forma, assim, mais leiga, né? Mais comum, de uma trombose ou de uma dificuldade circulatória. O que acontece quando você usa a técnica ELIB? Você promove essa desagregação, você libera as plaquetas e elas podem correr livre. Desculpa, as hemácias podem correr livre dentro do sangue. Assim, elas podem captar o que precisa, oxigênio, gás carbônico também, que não é interessante, você tem que eliminar. Você tem que capturar também, ou qualquer toxina, capturar e levar para os receptivos locais para poder ser descartado ou utilizado. Nutrientes também, Silvio? Basicamente, sim. Quer dizer, então, o ELIB Laser é fantástico, não só com os aspectos circulatórios, né? Para tratamento, inclusive, prevenção até de AVC e agregação plaquetária, inclusive, de gorduras nas artérias. É muito interessante, né, Silvio? Sim, tem um exemplo muito claro, ela já veio aqui, a doutora Eliabe, ela trabalha com neonatais, né? Sim. E ela tem aplicado o ELIB, o laser, no caso. Porque, tem que diferenciar um pouquinho, o ELIB é uma técnica do laser, tá? Então, ela utiliza o laser na técnica ELIB, em crianças que têm problema de paralisia cerebral devido à hipóxia ou a baixa quantidade de oxigênio quando nasceu. E aí, o que acontece? Isso faz dar um dano cerebral em uma criança. E ela está tendo excelentes resultados com a aplicação do laser, do ELIB, no caso da técnica ELIB, nessas crianças. Com melhoras, assim, estupendas no movimento, na resposta cognitiva, ou na resposta de movimento, ou de observação. A criança, nessa idade, a resposta dela é mais meio visual e meio tátil. E aí, a criança começa a sentir o tato, começa a ter resposta à luz, ou até ao movimento, né? Muito interessante. A Margarida Maria Tampos está assistindo, o Moacir Jorge também está comentando. O Tendalso Basso. Deve conhecer, né? Sim. Ele falou, Silvão, você é o cara, né? Abraço, meu amigo. Deve conhecer. Obrigado. Ruti Félix, estou aprendendo cada vez mais com seus programas. Obrigado a sempre. Obrigado, Ruti. Margarida Maria G. Campos pergunta duas coisas. Poderia usar na pele, antes do ELIB laser ou laser, água de ozônio? Ou, a outra pergunta, óleo de ozônio? Olha, teoricamente, assim, até pode. Eu prefiro que não se utilize, entendeu? Porque, para você ter ideia, o efeito que teria o ozônio, o ELIB, assim, ou laser, não é ela dizendo, dá esse efeito, entendeu? Não sou contra usar o ozônio. O ozônio. Não, de forma nenhuma. Porque vai aplicar, vai facilitar a penetração do ozônio, é isso? Só que, às vezes, essa ação do laser pode prejudicar até o ozônio, porque pode gerar alguma alteração no ozônio. Eu não sei se isso confere ou não, mas eu prefiro... Aplica o laser e depois aplica secundariamente o óleo, para não atrapalhar, na verdade, o laser não atrapalha o óleo, na verdade. Aí eu fico com medo que o laser possa gerar alguma alteração. Química, neuroquímica. É, pode ser, alteração e aí alguém pode tentar fazer experimento, pode, mas eu, no meu conceito de prática, eu faria dessa forma. O laser em libe e depois aplicação do óleo ozonizado. Já usei muito óleo ozonizado, considero uma terapia excelente, tem bons efeitos, né? Anticéptico, você usa o óleo de ozônio, o ozonizado para anticéptico, Silvia? Pode ser usado também, é um excelente método. Existia um outro método também que eu gostava muito, mas agora está meio problemático essa questão do CDS, né? Do MMS, tá meio complicado agora, né? Que houve várias controvérsias, mas tudo bem. São métodos, a prata, a coleidal também é um outro método que também se utiliza para se fazer a esterilização, ou melhor dizendo, promover a diminuição de patógenos ou bactérias, fungos no local, tá? É muito interessante, são três métodos muito interessantes de aplicação tópica, né? Entendi. Muito, muito bem explicado. A questão do ozônio, a questão da aplicação do laser, etc. Eu gostaria muito, Silvio, eu vou pedir um pouco de paciência a você para explicar novamente a técnica Ilibe. São 100 miliwatts, o aparelho, por exemplo, o Ilibe. Eu tenho uma caixinha do Ilibe, que é o aparelho Ilibe Laser, ele aplica 100 miliwatts, além da 528, né? É isso, 528 watts, né? É, sim, a frequência 528, que seria a frequência do DNA, né? O que é dito como frequência do DNA, né? Então, quando você fala técnica Ilibe, é 100 miliwatts na artéria radial para desagregação de hemoglobinas, é isso? É aplicado 100 miliwatts em um determinado ponto, né? Na verdade, esse ponto de preferência tem que ser... O pessoal usa veias ou artérias, né? Independente. Eu já fiz o teste em ambas os casos, né? Tanto na veia como na artéria. Os efeitos são idênticos, entendeu? Não há tanta diferença. Então, o interessante dessa técnica, como ela é muito fácil de aplicar, você pode aplicar tanto nessas duas, dos sistemas de circulatórios, que sem problema nenhum. É muito fácil de aplicar. O aporte, uma vantagem que eu vejo com o laser, que foi somado com essa técnica, no caso de aplicação única no local, é que você aumenta o aporte de energia. A pessoa fica mais energética, ela tem, depois do efeito, uma melhora do quadro. Você não só desagrega, né? Você melhora também processos de alergia. Já tive casos no consultório que a pessoa chegou com uma urticária gigante. O que é uma urticária gigante? A urticária no corpo inteiro. Você aplica, em 5 a 10 minutos, a urticária some. É muito interessante. Na veia, na artéria radial. Na artéria radial. É muito interessante. Você não fez, não é aplicação direta. Você não aplicou nenhum medicamento. Você não usou uma homeopática, uma fitterapia. Você não usou nenhum tipo de terapêutica, além do uso do laser no local. E você tem o efeito, entendeu? Outros casos também, problema de derrame. Eu já tive vários casos de pessoas que já estão com AVC, no caso, um AVC. E aí você utiliza e o quadro melhora, porque você diminui o processo de agregação das plaquetas. E aí fica mais fluido o sangue, alma é a melhora do quadro, da resposta. Memória também. Tem vários pacientes que relatam a melhora da memória com o uso da técnica. Tem pacientes que melhoram também a questão respiratória, também. Porque já que tem uma asma brônquica, melhora, assim, muito... E em grande, assim, a resposta orgânica da pessoa é muito rápida. Não é uma coisa que demora, entendeu? E é uma coisa que não tem, não há o risco de gerar algum processo de alteração no fígado, no rim, e gerar algum outro problema se você tomar um medicamento. Se você tomar um medicamento, você vai ter uma alteração em algum órgão. E aí isso vai gerar algum problema. Já com a técnica ILIB do laser, não há esse problema, entendeu? Então é uma técnica segura. Na verdade, é uma técnica que é até mais humana. Então, exatamente, era outra pergunta que eu ia fazer. A próxima pergunta seria exatamente isso. Quais são os grupos de patologias em que o laser pode ser aplicado? Você falou na área de dermatologia, né? Falou na questão psiquiátrica, entre aspas, mas da memória. Falou também de outras patologias. Eu perguntaria para você se ao tratar, por exemplo, memória, também é indicado como ou tratamento principal ou coadjuvante para distúrbios psiquiátricos, vai aí depressão, insônia, TDAH, alguma coisa assim. Ele pode ser utilizado ou se usa? Olha, basicamente sim. Sabe por quê? Por um único motivo. O cérebro, ele depende de uma coisa muito importante que é o quê? Irrigação. Como assim irrigação? O que irriga o cérebro? São o quê? As veias, as artérias, entendeu? Você precisa de um sistema que chega o sangue, que são as artérias. Tem um sistema de drenagem dessas de sangue, as artérias. E aí, as desculpas, às vezes. Então, o que acontece? Se esse sistema não estiver funcionando, você não consegue fazer com que esse indivíduo, que utiliza de forma, que tem algum problema dentro do cérebro dele, possa ter uma resposta de melhora desse quadro. Então, para todos os quadros que eu atendo, depressão, síndrome de pânico, déficit de atenção, toque, bulimia, com todos os transtornos ligados à área psicológica, eu utilizo o Ilibe. Porque vai melhorar essa questão de levar substâncias para a direção do cérebro. E, da mesma forma, drenar também. Porque é uma coisa muito interessante que eu não comentei com o Baldam, é que a técnica Ilibe não se restringe, me desculpa, restringe a questão de levar o sangue. Também é um retorno. E tem vários pacientes que têm melhorado o processo de circulação dos membros inferiores, ou, no caso, das varizes, utilizando essa técnica. Lógico que não é imediata. Leva um tempo, tipo uns dois a três meses de aplicações, você vê que as veias que já ficam no verde, ou as veias que estão começando a saltar, começam a diminuir de volume. Por quê? Lembra, uma coisa que eu falei inicialmente, ele é anti-inflamatório, não é? Mesmo a aplicação num único ponto, que nem que seja aqui, e sua veia esteja na perna, o efeito vai sair daqui, vai percorrer o corpo todo, passa pelo coração, passa. Se a quem tem problema de entupimento cardíaco melhora, eu tenho vários casos de pessoas que têm insuficiência cardíaca, que melhoram com a utilização desse método. Então, ele não é um método exclusivo para um único efeito. Ele faz um benefício geral, principalmente nas áreas circulatórias do corpo, mas não só circulatória, inflamatória. Deu um pepino aqui, mas... Deu um pepino federal, normal, consegui. Margarida, então, pode usar a pomada de antibiótico? O Silvio já falou que sim, que deve-se utilizar a pomada de antibiótico. Tem que se usar, antes de aplicar sangue em lugares machucados. Tem que usar. É obrigatório. Margarida pergunta também, quantas sessões? Pode ser feita 10, 15 ou 20 minutos, crescendo com o tempo, e se tem contraindicações? Olha, teoricamente, nenhuma contraindicação. O tempo de aplicação que a gente pede, o que foi preconizado da técnica, é que se aplica em média, assim, em uma área de 5 até 10, até 15 minutos, um laser de 100. Mas aí, a quantidade de vezes, assim, o que eu recomendo, assim, a cada aplicação, a cada 2 dias, a média é isso. É, a Margarida perguntou também, o intervalo entre as sessões é isso aí, a cada 2 dias. É, 2 dias, de 1 a 2 dias. Você vai observando a resposta de cicatrização do tecido, ou o local que está lesionado, a resposta que ele vai gerando. O que resposta é essa? Você vai vendo que há a formação do tecido, fecha-se o tecido, né, há uma neoformação do tecido, e evita com que haja o quê? A penetração de bactéria, fungo. Mesmo assim, é interessante, né, a aplicação. Por quê? Porque você tem que proteger toda aquela área para que haja uma recicatrização sem efeito de uma inflamação provocado por uma bactéria ou algum outro tipo de parasita que possa se instalar no local. E o raio luminoso, praticamente, eu posso dizer, Silvio, que o raio luminoso faz com que essa pomada antibiótica ou essa substância antibacteriana que seja, você penetre com mais profundidade no tecido, né? O tempo que a gente tem agora é? Desculpa. Nós temos 15 minutos. Nós vamos começar a falar agora do imprint. Pode falar nisso. Entre outras coisas, a gente está estudando o imprint, é incrível, a gente vai fazendo experiências também, não com a capacidade intelectual e de pesquisa do Silvio, que ele é mais sistemático, é um pesquisador, né? Eu sou mais aventureiro, eu vou meio na intuição, acho por aqui, caminho, vou experimentar isso que acontece e tal. E uma das coisas que eu tenho feito com a caneta do Ilib Laser, é um paciente com tumor nos rins, eu consegui a lâmina, inverti a frequência e utilizei o Ilib Laser na artéria radial, porque pela técnica exatamente que o Silvio falou há pouco, você usando 25 minutos, 40 minutos, isso entra praticamente em toda a circulação. Então, você não precisa necessariamente colocar aquele feixe de laser em cima do tumor. Você colocando no sangue, ele está no circulatório, depois do quê? De um minuto? Nem isso, né? Não, é imediato. Imediato, está no sistema circulatório, você dá 25, 30 minutos de imprint, está correto o que eu fiz, não é, senhor? Sim. Existe uma técnica aí que eu vou comentar agora, que é chamada de imprint. A técnica imprint é uma técnica assim que foi criada na Alemanha. O imprint quer dizer o quê? Carimbar, ou se a gente for levar pela impressão, né? Imprimir, né? Você vai imprimir algo, você vai colocar algo que você quer na pessoa. Então, o que acontece? Você tem uma substância, qualquer substância, o único detalhe técnico dessa substância, ela tem que ser um pouquinho translúcida. O que é translúcida? Deixar com que a luz passe pelo objeto. É tipo um copo aqui, ó. A gente tem um copo aqui, então a luz passa, ou um laser passa pelo copo e aí é transmitido para a frente. Ao passar o laser pela substância, aqui, ó, pela substância, você faz com que o laser, na verdade, o que é o laser? Voltando para trás, é fóton. São pacotes de fóton. Então, eu tinha comentado com o Baldam que um laser com potência de mil miliwatts, tem, desculpa, de cem miliwatts, ele gera um quincalhão de fótons por um segundo. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, muito, assim, exorbitante. Você não tem nem ideia do que seria isso. Imagina num segundo. Para a gente, a gente considera um segundo uma coisa ilusória, uma coisa, assim, insignificante, entendeu? Mas, na verdade, a questão de um segundo é uma coisa, assim, muito importante. Então, tem que saber aplicar o que está sendo feito. Um exemplo disso, eu trouxe um aparelho aqui, que eu acho, considero um aparelho muito, assim, fácil de usar para quem começa na acupuntura e quer se embrenhar na área de laser. Esse aparelho aqui, ó. Esse aqui é o chamar, que a gente chama de micro laser. É um aparelho pequenininho, tá? Bem prático de usar. Normalmente, você pode colocar na cinta ou qualquer no bolso mesmo. Não atrapalha. E aí, o que você faz? A caneta ou a técnica em print, você tem uma caneta que tem um buraquinho que você coloca um receptáculo para colocar a amostra que você quer. Então, você pega uma amostra dessa. Aqui eu tenho a Arnica, né? Em dinamização CH6. Você coloca aqui dentro da caneta. E aí, você liga o laser. No que você liga o laser, ele dispara o laser para cá. Não dá para ver na televisão, tá? É meio difícil de ver. Mas ele dispara o laser. E o que faz esse laser? Ele dispara o laser. O fóton, ele bate na substância e carreia, ou melhor dizendo, transporta essa informação do vidrinho, no caso da Arnica aqui, para a pessoa. Então, você não precisa chegar e injetar algo, tipo uma injeção. Você injeta de forma o quê? Através de fóton, aquela informação. Então, o efeito, você pergunta, você tem o efeito daquilo que você tem nesse vidro? Exatamente. Perfeitamente. Essa é a técnica em print. Então, você consegue, através desse método, colocar na pessoa a informação, a substância que você quer. Então, no caso do Baldan, ele poderia ter feito a colocação da substância, ou melhor dizendo, da informação do tumor aqui, colocaria aqui dentro do receptáculo e ligaria o laser e aplicaria no local. Essa é uma caneta, basicamente, de 20 miliwatts. Por que a potência não pode ser de 100? O único motivo, não destruir a amostra, tá? Se for de 100, ela destrói a amostra. Destrói a amostra. O tempo de vida útil dela vai diminuir bastante, tipo uma semana. Pode ser usado? Pode. Mas usando uma de 20, é o ideal, sem problema, sem risco nenhum. A amostra não tem de 20, não tem validade, tempo de validade. Eu tenho amostras que têm dois anos e continuam funcionando ainda, normal, sem risco nenhum. A Margarida tem feito várias questões aqui, perguntou se idosos podem usar. Não, não, elas não podem usar não, viu Margarida? Eles devem, não podem, devem usar. Se tem alguma contraindicação e se esse aparelho é da nova ciência. Sim, esses aparelhos são todos da nova ciência. Inclusive, a caneta para a amostra, esse canhãozinho aí, que é fabuloso. Sim. Qual a... tem alguma contraindicação? Anemias podem ser utilizadas? A única coisa que... aquela questão, tem uma questão técnica, né? Que a grávida... Grávida não se faz nada. Outro dia me falou, pode fazer... Ontem me ligaram, uma colega ligou e falou assim, pode usar esse da água, o hidrovitális? Obviamente que pode. Eu falei, mas só que em grávida não se faz nada. Nada. A gente não faz nada com grávida. Engravidou, a gente entra em... Nós entramos em reclusão. Porque acontece qualquer coisa. Se cai um fio de cabelo da grávida, foi alguma mandracaria que a gente fez. É isso, Silvio? É, é meio problemática. A legislação, nesse caso, ela é bem restrita, nesses casos, de utilização de qualquer tipo de tratamento quando se faz em grávida. Então, não é que não se pode, mas... Não se recomenda, né? A lei é bem clara que não se... Mesmo porque se acontece qualquer coisa, no fim acaba sendo você o culpado, mesmo que ainda não o seja. Em questão de cardíaco, se comenta, né? Muito se fala, a questão do marca-passo ou de alguma arritmia, de uso do laser. Aí é uma questão de observar, né? Porque são quadros que têm que ser observados. Não é muito recomendado se, no caso, ocorrer isso, entendeu? Outra questão é do ILIB, né? Do irradiação do laser na artéria ou na veia. O risco que se tem é o seguinte. O problema é que se você... Se a pessoa estiver tomando um anticoagulante, pode... Há risco de dar alguma hemorragia. Então, é necessário que se observe. É uma questão de... Se a pessoa estiver tomando algum anticoagulante, tem que ser observado. Se houver algum sinal, tem que cortar para a terapia. Em questão de utilizar em pessoas idosas, eu utilizo bastante. Muito. Porque o efeito é excelente. Você vê a melhora do quadro, a melhora da tez da pele da pessoa. Você vê a melhora da respiração, da capacidade de movimentação, a capacidade respiratória. É muito grande. É muito interessante quando você aplica em uma pessoa de mais idade o ILIB. É muito fascinante o efeito. Realmente são informações bastante importantes. Agora, eu gostaria também, Silvio, de perguntar, puxando um pouco a sardinha aqui e o saquinho para o trabalho do meu filhote, que é a ortopedia. Nas lesões de articulações, onde normalmente há aumento de substâncias inflamatórias, que a gente sabe que, neste caso, eu aprendi isso com a medicina tradicional chinesa e o Silvio é professor, inclusive. Quando tem um aporte inflamatório, é tipo assim, é uma mensagem do organismo para parar aquilo porque está tendo uma lesão. Aí vem a medicina ocidental, vai lá e tira a inflamação e aí continua o processo inflamatório. São jeitos de olhar. Por exemplo, joelhos, articulações de ombro e etc. Há um processo inflamatório que é para proteger aquela região. Todas as substâncias inflamatórias estão protegendo ali. Se eu aplicar o laser de acordo com o que você acabou de dizer, quer dizer, tende a expandir essa inflamação para depois ela voltar e esvaziar novamente, como é o caso da amoxa, por exemplo? É a mesma coisa ou é uma teoria diferente? Não. O laser tem uma vantagem enorme nesse sentido. Se você tiver algum lugar que é inflamado, assim, não externo, lógico, né? Articulação mesmo. Articulação, aplicação, olha, o efeito é sim imediato. Existem vários trabalhos feitos no Japão e na Alemanha que a aplicação do laser acelera a calcificação mais rápida, diminui em até 50% do tempo de calcificação, melhora os processos de articulação. Qualquer processo inflamatório, uma artrite, uma artrose do local, uma artrose já seria uma destruição, né? A artrite seria a inflamação. Melhora esse quadro. Eu já tive vários pacientes que eu apliquei. Uma coisa que é muito interessante, que foi aí que eu comecei a trabalhar com laser, isso foi em 2000, meu mestre de medicina chinesa e considero, ele que me introduziu na área do laser, o doutor Akil Aida, ele que mostrou isso no consultório dele, só trabalha com laser, ele tem um consultório que só trabalha com acupuntura laser, foi aí que eu comecei a ter interesse no uso do laser, e você pode aplicar em área de disco, o efeito assim é excelente. O motivo de ter na Nova Ciência o laser foi porque o Alexandre, que é o dono da Nova Ciência, ele teve uma lesão de cervical e eu utilizava um laser que não era tão potente e não tão eficiente. Aí conversando com ele, e devido à lesão que ele tinha, a gente utilizou o laser, nós desenvolvemos o laser e utilizamos, no caso dele, com excelentes efeitos. E aí foi desenvolvendo uma área dentro da Nova Ciência, que era essa área de uso do laser para tratamentos, tanto na área de medicina chinesa como em qualquer terapia. E no caso, o Ilibe também. O Cacurciuf está falando, ah, excelente convidado, convidado, estou agradecendo aí pelas suas informações. Aqui, Cacurciuf, só senta cachorro grande. Eu estive lá em Campinas fazendo um curso com o doutor Modesto, o sul Modesto, curso maravilhoso. Tinha uma pequenininha lá, uma terapeuta, uma cirurgia em plástico, mas ela falou que não vem. Ela falou, ah, lá só vai cachorro grande. Eu falei, ah, de vez em quando entram umas gatinhas, né? Mas, mesmo assim, ela não quis vir, mas continua sendo gatinha da mesma maneira. Margarida fala se pode utilizar o laser em câncer de pele, ainda que à distância. Não se recomenda, né, Silvio? Não se aplica laser em locais que têm câncer, entre aspas. Melanoma, né? Existe uma pesquisa em São Carlos, eu tenho algum conhecimento de um pessoal lá, que está fazendo trabalho com o uso do laser, mas o laser como estimulante. Existe um trabalho feito em Israel, que se injeta iridium dentro do tumor e depois ativa a solução que foi injetada dentro do tumor para fazer com que haja a apoptose ou a destruição do próprio tumor. Mas, como o laser, mas a aplicação, assim, direta no tumor, eu não recomendo devido... Lembra que eu falei de início, que eu sempre falo, o aporte energético, ele vai dar muita energia. E o tumor adora energia, entendeu? Adora ATP. E o laser, como falei, um milhão, um encalhão de fóton. Fóton é energia, tá? Fóton não é só luz, é energia. Então, você está dando algo para quem está fazendo mal para você. Então, tem que tomar cuidado com isso. que existe outro jeito, que nem o Baldão comentou, a aplicação do Ilib, na radial... Com a frequência inversa do tumor, é outra história, né? É outra história. E você tem um efeito terapêutico, né? Diferente, é uma outra técnica. Eu quero agradecer muito a presença do Silvio Mizumoto, que hoje, em plena greve dos ônibus, sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, um caos total, o trânsito. Ele pegou a sua Mercedes, saiu lá de Pirituba. Mercedes de motorista particular, né? É, o Mercedes com motorista particular e 38 passageiros, é isso? É que a gente é bonzinho, né? Ele veio... Realmente, nós tivemos que enfrentar alguns distúrbios aí, por conta dessa greve inócuo aqui em São Paulo, mas, de qualquer maneira, para fazer os salutes de hoje aqui ao vivo. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, os telesinternautas que nos acompanharam. Deixem as perguntas aqui. O Silvio acompanha o meu Facebook. Além de entrevistar, ele é um amigo, é um colega. Nós estamos, pelo menos, uma vez por mês juntos no curso da Nova Ciência. A gente se comunica com muita frequência. Vocês escrevam suas dúvidas, suas perguntas, ou no canal do Face, ou no canal do YouTube. Vocês escrevam que o Silvio responde a cada uma dessas questões. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Segunda-feira estamos na Altevi com mais um Salutes na segunda-feira a partir das 14 horas. E sexta-feira, aqui, às 14h30. Então, é. Até segunda, até sexta. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço, Tão, pela presença, de estar aqui e pela paciência de vocês, por ver. Mais é. E qualquer coisa que precisar, entre em contato com o Baldano. Ou com você, pelo telefone, tem algum telefone, algum e-mail? Tem da Nova Ciência mesmo, que é o... Pode falar. É o 3494... Ah, desculpa. Fugiu agora. Mas existe um site, que é o www.novecienciaglobal.com, que é o site da empresa. Você pode entrar em contato. Lá eu dou também suporte na parte técnica. Então, é só pedir o auxílio, que a gente está pronto, à disposição. Qualquer coisa, se não conseguir, entrar em contato, conversa com o Baldano e a gente passa, com todas as informações que forem necessárias. Estamos abertos. É uma empresa que tem um intuito de tentar ajudar todos que entrem em contato. www.novacienciaglobal.com www.novacienciaglobal.com Nós também estamos à disposição. Então, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda e até sexta. E aí E aí E aí E aí E aí